Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer o vídeo finalmente de perguntas e respostas. Eu deixei um post lá semana passada no Facebook e no Instagram em comemoração aos 7 mil inscritos aqui no canal. Nossa, estou muito feliz, muito feliz mesmo com o crescimento do canal. E eu deixei lá um post, escrevi para vocês todos, que se alguém tivesse alguma curiosidade, alguma pergunta para fazer para mim, que ficasse à vontade. Então hoje finalmente eu vou responder. Eu queria convidar todos vocês também para me acompanharem nas redes sociais, vou deixar o endereço aqui também. Corre lá, me segue, vou ficar muito feliz de ter todos vocês por lá também. E não deixe também de avaliar esse vídeo. Eu queria agradecer também a galera que não deixou pergunta, mas que me felicitou pelo crescimento do canal. Um beijo grande para a Daniele Fred, eu estou lendo aqui embaixo, tá gente? Um beijo grande para a Daniele Fred, para a Viviane Cupertino, para a Ana Cristiana, beijo meninas, muito obrigada pelo carinho de vocês. Para a Catiúcia Coutinho, amiga linda, um beijo grande, obrigada. Para a Simone Duarte, para a Linda Barbosa, para a Marinela Alfredo e para a Gi Palhiaro. Meninas, minhas amigas queridas, muito obrigada pelo carinho, um beijo enorme no coração de vocês. A primeira pergunta foi da Cris Campos. A Cris é uma amiga muito querida, me acompanha aqui há um tempinho no canal. Ela deixou a perguntinha dela lá no Instagram. Cris, um beijo grande para você, minha querida. Muito obrigada, você é uma querida. E ela perguntou assim, o que mudou na sua vida depois que você criou o seu canal no YouTube? Olha, mudou muita coisa. Primeira coisa, quando eu li essa pergunta, me veio logo na cabeça, assim, no ser humano. Pensar no ser humano, em acreditar no ser humano. O que mudou na minha vida é que chega uma fase que você fica meio desacreditada do ser humano, né? De ver tanta maldade por aí. E o que mudou hoje na minha vida foi o contrário disso, de acreditar mesmo no ser humano, porque eu recebo tanto carinho, assim, de pessoas que nunca me viram, que não me conhecem pessoalmente, mas que me transmite, assim, tanta energia positiva, tanta coisa boa, que isso me leva a acreditar, a voltar a acreditar no ser humano. A Marlinda, Marlinda amiga, um beijo muito grande. Marlinda é uma amiga muito querida que eu conheci esse ano, tive o prazer de conhecer pessoalmente. A Marlinda me perguntou assim, Citi, qual foi a sua maior dificuldade no YouTube? Ela me fez duas perguntas, eu vou responder essa primeira. A minha maior dificuldade no YouTube foi com relação à própria informática, assim, a dificuldade de você editar, de você perder o vídeo. Gente, esse brinquinho foi a Marlinda que me deu, agora mudando de assunto. Olha, Marlinda, que lindo brinco, muito obrigada, amiga. Bom, mas voltando à pergunta, a você gravar o vídeo e perder, a gente já perde tanto vídeo no YouTube de você ter que editar e você tá, assim, finalizando a edição, de repente dá um bug no computador, apaga tudo, você perde os vídeos e geralmente sempre quando você tá com pressa que acontece isso. Então, assim, a minha maior dificuldade no YouTube é com relação à parte técnica mesmo. E a segunda pergunta dela foi, qual o vídeo que você mais gostou de fazer? O vídeo que eu mais gostei, eu, gente, não sei porque eu gosto tanto de todos os vídeos que eu faço, mas, assim, uns vídeos que, assim, nem tem muitas visualizações aqui no canal, mas que eu amo fazer é de viagens, são os vlogs de quando eu viajo. Então, são os vídeos, assim, que eu mais amo fazer, pra quem já me conhece sabe o quanto eu amo viajar. Então, pra mim, esses são os vídeos que eu mais gosto de fazer. Marlinda, amiga, um beijo, morrendo de saudade de você. A Fátima Muniz, a Fátima também, eu tive o prazer, o privilégio de conhecê-la pessoalmente, já estive com ela várias vezes. A Fátima é uma pessoa muito legal, muito carinhosa, muito amiga. Fátima, quero muito bem, minha querida, um beijo grande pra você. E a Fátima perguntou assim, qual dica você pode dar pra conseguirmos também uma visibilidade como o seu canal? Como o seu canal tem? Eu acho, sabe, Fátima, que o meu canal, ele nem tem, eu acho, Fá, que o meu canal nem tem tanta visibilidade assim. Eu já tô aí passando de 7 mil inscritos e eu acho que eu poderia ter muito mais visualizações. Mas uma dica que eu dou, assim, é sempre interagir com as pessoas que estão te acompanhando, do que deixam recado. Eu tenho visto aí muita gente que, poxa, tem menos inscritos que eu e não responde os comentários. Então eu acho isso, assim, muito, muito desagradável. Claro que cada um sabe da sua vida, mas eu acho que, assim, enquanto eu puder, gente, enquanto eu puder, seja com 10 mil, 15 mil, enquanto eu puder, eu vou responder todos os comentários. Às vezes eu até recebo, assim, mensagem, ai, nossa, você respondeu meu comentário, muito obrigada, como se isso fosse uma coisa muito absurda. E eu fico assim, meu Deus, mas eu não fiz nada, assim, sabe? A pessoa deixa um recado super carinhoso pra você e você não vai responder. Então, assim, eu acho que isso é muito bacana, porque faz com que aquela pessoa volte ao seu canal, né? E que goste mesmo de interagir com você. Então eu acho que isso é bem bacana. Outra dica também que eu queria dar pra você ter, assim, visibilidade, é observem, fiquem atentas pra aquilo que as pessoas que te assistem gostam. Porque, assim, às vezes eu recebo muito pedido de vídeo. Val, faz um pedido, faz um vídeo assim, faz um vídeo assado. E eu faço, eu procuro atender a todo mundo. Então eu acho que isso também é bem bacana. E a interação, né, gente, é muito, muito importante. Então, Fátima, um beijo grande, amiga. Agora, a Erika Sampaio. Erika, um beijo grande. A Erika é uma fofa também, muito bacana. Já me segue aqui há muito tempo no canal. A Erika disse assim, conte-nos sobre algo que você nunca falou no YouTube, uma curiosidade. Nossa, eu, quando li essa mensagem, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que que eu ainda não falei? Porque todo mundo sabe da minha vida. Eu falo tudo aqui com vocês. Eu não escondo nada. Então, eu fiquei pensando, não tem nada que eu tenha deixado, assim, de falar. Eu tenho, eu sou de uma família grande, de cinco irmãos. Comigo, sou a quinta, sou a mais nova, caçula. É, advogada, professora, dona de casa. Ah, não tenho nenhuma. Agora, recentemente, eu me tornei avó. Eu sou avó do João Pedro, de três meses e meio. E é isso, gente. Acho que eu não tenho nenhuma curiosidade, assim, pra falar pra vocês. Mas, Erika, obrigada pela sua pergunta, minha querida. Um beijo grande. A Lê Anderson, a Lê, amigo, um beijo pra você. Super carinhoso. A Lê também é uma fofa. Ela diz assim, qual a arte que você mais gosta de fazer em relação à costura ou entre outras? Bom, gente, eu amo artesanato, né? Eu adoro. Eu faço boneca de pano. Eu faço um monte de coisas. Eu, ultimamente, até nem tenho feito tanto quanto eu queria. Mas, assim, eu gosto muito de pintar também, de pintar caixinhas de MDF. Eu não tenho, assim, uma arte que eu prefira mais. É de momento. Tem momento que eu tô mais inclinada pra costura. Tem momento que eu tô mais inclinada pra poder pintar. Mas, a arte, em geral, eu amo. Sou apaixonada. A Vera Lúcia. Vera, um beijo grande, minha querida. Ela tem me acompanhado aqui. É uma amizade que eu tenho feito aqui no YouTube também. Ela é uma querida. Vera, um beijo grande pra você, minha linda. A Vera disse assim, Olha, eu vou falar uma coisa. Eu já recebi muita crítica de pessoas que eu percebi que queriam que eu melhorasse. E eu ainda tô melhorando muito no YouTube. Eu preciso melhorar muito. E eu quero melhorar muito. Cada vez eu quero fazer vídeos, assim, de mais qualidade pra todo mundo. Então, assim, eu já tive comentários da pessoa. Ah, o áudio tá baixo. Ah, não sei o quê. Ai, que pessoa desanimada. Mas, também, já tive gente falando assim. Nossa, que energia boa. Que pessoa animada. Então, eu acho que é assim. Eu transmito muito daquilo que eu estou sentindo no momento. Se eu tô meio desanimada, eu acho que eu passo isso por ser tão transparente, né? Mas, eu já fiquei muito triste. Tem gente que faz crítica mesmo pra depreciar a sua imagem, pra te humilhar. E eu já fiquei muito triste. Mas, depois, eu parei pra pensar assim. Falei, nossa, eu vou orar por essa pessoa, né? Porque é uma pessoa frustrada. É uma pessoa que não sei o que dizer, entendeu? Então, eu fico de boa mesmo, sabe? Procuro emitir uma energia boa pra essa pessoa. Porque eu acho que você vir na internet, começar a falar coisas, depreciar a pessoa, só pelo simples prazer, é uma pessoa que tá precisando de ajuda, né? Então, pessoal, essas foram aí as perguntinhas que a galera deixou. E queria agradecer a todo mundo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Fico muito feliz. Eu dei uma paradinha aqui no estacionamento pra poder responder e ir pra casa, editar esse vídeo. E fico muito feliz. Nós já somos mais de 7 mil aqui no canal. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Não deixem de se inscrever, de compartilhar com seus amigos. E vamos lá, rumo aos 10 mil inscritos aqui no canal. Beijo. Não deixem também de avaliar esse vídeo. Se você gostou, clicando no gostei. Ou se você não gostou, também pode clicar aí no não gostei. Um beijo. Fiquem com Deus. Me acompanhem nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.